Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estamos indo para mais um passeio Vamos dessa vez desbravar a Praia das Fontes Já estamos a caminho Pra você que conhece aqui os caminhos Esse aqui é o caminho que leva a Praia das Fontes Vamos que vamos pessoal Essa praia é a Praia das Fontes Olha gente, nós vamos desculpando dessa linda paisagem Aqui é o nosso lado, já é o morro Aqui, desse lado já é os morros da praia É, muito alto assim, né? Olha aí gente, já estamos quase chegando Praia das Fontes em cima, o que está isolado Praia das Fontes, praia de ouro E vamos a Fontes Olha, vamos passando em frente ao nosso hotel preferido É o nesse hotel Se tiver oportunidade de vir pessoal, vale a pena esse hotel É o Parque das Fontes, é isso aí Já ficamos aí outras vezes, não foi? Foi, há alguns anos atrás Antes a gente teve motorhomeiro, a gente ficaria até o pulsado então Algumas vezes ficamos aí É, a gente tem boas recordações Estamos falando pra vocês Barracas de praias Vamos ver onde é essa praça aqui Olha gente, já estamos entrando já A praia já é logo lá Isso aí Aqui a gente nunca veio na combi home A gente na verdade nunca veio nessa praia A gente só até o hotel, né? É, a gente só vinha pro hotel Antes da gente optar por esse estilo de vida Pessoal, nós estamos aqui, ó Na praia das fontes, ó Estamos aqui nessa praça Na praia das fontes Combinajú 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 E estacionamos aqui, ó Local legal Já conhecemos aqui o senhor Barroso Que ele faz passeios de bugue E nós estamos aqui E vamos ver como é que tá a praia ali Olha gente, estamos indo pra praia agora Olha gente, já estamos chegando na praia, ó Aqui é onde ficam os barcos Olha gente, tá todo mundo aqui Os pescadores, ó Esperando aquele barco que tá vindo de lá Olha gente, tá legal Vamos ver se o parque é lindo Olha lindo, ó Praia das fontes É, muito bonita essa praia Olha aí pessoal Tá chegando agora do mar Onde vai ajudar o pessoal A botar força aqui pra tirar do mar Tá chegando agora do alto mar Olha aí É isso aí, hein gente Onde a gente chega a gente ajuda o patinho E eles tem toda uma manha, né gente A hora certa de botar força Eita pessoal, e olha a força Olha aí Olha aí, onde tá a Estesinha, a Maju, ó Olha aí, que linda Olha essa pausada E aqui é a Rota dos Bouguers Passa direto O pessoal aqui vem fazer passeio Olha aí, olha aí Onde tá no posto Eita que é marido, gente Aí sim Mãe não faz muita propaganda não, viu Mãe não faz muita propaganda não, viu Por que que é? Olha, sai perder o que é bom, vai Por isso que a gente não pode ficar fazendo propaganda Tem que ficar difícil, claro Não faço propaganda Tá nem vendendo Olha aí, essa menina como é esperta, meu povo Aí funciona assim, ó Eles vão botando Aí vão botando força Girando mais pra frente Pessoal, agora eu vou dar o fundo Não sei se vai sair bonito Mas vou dar Vai Aí estão conseguindo Estão descendo aí Gente, ó Como o Ney ganhou aí Pra fazer um caldo, ó Empurrou, ajudou os pescadores Tem que agulha Tem que ter aqui, ó E a janta vai ser peixe Olha aí, ó Eu acho que não tínhamos dúvidas, né Olha aí, ó Ajudou os pescadores E ganhou peixe de todo tipo aí Nem comeu o nome dos peixes, não sei O que? Uma paropa, show, né Aí é salgando os peixes Pessoal, a gente tá fazendo uma trilha, gente Mas a gente tá um pouquinho nisso, pessoal E a maré, quando enche Chega até aqui Olha aí, gente Olha aí, gente Olha o perigo Chega que tá liso Tá liso A gente tá deixando liso Por outro caralho, pessoal Mas não vai dar pra ir hoje A gente vai amanhã Ou então outra vez Mas tudo tem lá Ei, gente Olha aqui o que nós encontramos O banho da noite já tá garantido Aqui é a gruta Três Marias Na Praia das Fontes Olha aí, ó As meninas estão se divertindo Achando bom demais Tomar banho aqui, ó E aí já é o banho da noite, viu, gente Saindo daí Vamos só vestir a roupinha de dormir e jantar E aí, Ronda? É boa É doce, né? É água É bem docinha Pode correr o café que dá certo A plateia chega aqui Gente, já estamos saindo da praia Estamos pegando essa escada aqui Pra sair por cima Fazendo ao contrário Que a gente veio por baixo, né? Pelo mar Agora estamos indo por cima E o Ronei com os peixinhos dele aí Garantido aí Pra fazer o caldo da janta Já anoiteceu E olha que vista maravilhosa, ó Praia já tá quase deserta Nós aqui filmando tudo pra vocês, ó Aqui as falésias Vamos subir essas escadarias Olha, gente A gente subiu aquela escada Saiu aqui nesse espaço Espaço do hotel É um privilégio muito grande Pode não ser pra algumas pessoas Pode não importar esse momento Essa reunião Que eu considero uma reunião muito bonita Uma reunião poderosa Uma reunião de muito... Pra falar desse Jesus Que a Bíblia diz que ele é o caminho Que ele é a verdade Que ele é a vida E ninguém se aproxima De um evangelho a toda criatura Bom dia, pessoal Gente, ó Nós dormimos aqui nessa pracinha, ó Aqui, ó Praia das Fontes Nós dormimos aqui, ó Muito tranquilo Uma noite de sono boa Revigorante Os nativos daqui São pessoas bem receptivas Viu? O Sr. Barroso mora ali naquela casa Ali naquela casa Ele mora ali Ele faz passeio de bug Recebeu a gente muito bem Deu um peixe pra nós fazer a janta Bem receptivo, viu, gente? E agora nós estamos aqui Preparando nosso café da manhã É isso aí Aquela casa ali do Sr. Barroso Tem bug Pra oferecer passeio Né, Ivani? É E aí, Runei? Como é que tá aí o café da manhã? Tá bom Menino Marcinho Não perde tempo, não Vamos cuidar em comer Porque senão não vai sobrar Gente, olha isso daqui Tá gourmet, pessoal? Olha aí, ó Nosso café da manhã Pãozinho Pãozinho Café Cevada O Marcinho só toma cevada E é isso aí, ó Eu vou cuidar, gente Porque o pessoal aqui é ligeiro, viu? Ai, a Juju Bom dia, Juju Bora lá Olha, gente São 7h32 da manhã E as meninas estão aqui, ó Brincando no balanceio Não sei Se inscreva no canal E ative o sininho Vai ajudar muito Deixa o like E aí, ó Nós já estamos ali Se organizando, gente Pra ir Pra outro lugar Então, gente Já estamos de saída daqui, ó Olha, a Kombi lá Já deu partida A Kombi Maju já tá indo, ó E vamos nós Em busca de novas aventuras Fechando aqui pra trás Aqui a praia das fontes, né? E vamos em busca de Uma nova aventura, pessoal E aí, então, pessoal Estamos saindo de Berberibe Já fizemos umas praias aqui em Berberibe E agora vamos seguindo pra frente, pessoal Vai acompanhando aí Porque estamos saindo agora de Berberibe A gente estávamos na Praia das Fontes A gente coloca a casinha em ordem, né? É isso aí, pessoal E nós já estamos viajando já seis dias Seis dias E só na autonomia das placas solar, né, gente? Pra tudo As placas solar é muito boas, viu? Pois é E a gente tá com os amigos Que eles não têm ainda E a gente tá colocando tudo Na nossa geladeirinha E é bem carregadinha de coisa aqui Mas as placas solar Tá respondendo muito bem As nossas necessidades É, pessoal Fica ligadinho aí pra vocês E tendo ideia como é que viaja Moro e viaja na estrada, né? Na Kombi Roma E não esquecer 20 de dezembro Morando diretamente na Kombi E viajando na estrada Destino a Gramado, gente É, Rio Grande do Sul Fica com a gente E aí, então, pessoal A gente tem mais um almoço aqui, ó Dessa vez Nós estamos na nossa residência E o almoço Continua junto aqui, pessoal Vem um peixinho lá na praia Na praia de... Qual é o nome da praia? Praia das Fontes Praia das Fontes O amigo deu pra nós lá O morador de... Barroso, gente Barroso Quero agradecer a ele Nesse vídeo já Desde já E nós continuamos aqui no almoço Praia da Justine de Raça Tá bem feitinho, né Justine? Olha aí, ó Como é coloridinho, ó, gente Salada, peixe Um pirãozinho Tá adicionado aqui do Ceará O Marcílio que fala pouco Mas tá aqui, ó Agora, estamos aqui Com a companhia desse casal Estamos aqui na casa dele agora Almoçando É, isso aí, pessoal Adotaram nós como um filho também, gente É um menino dele No desgruda dele Dessa vez que tá um menino Que já chega também Aí Todo mundo aqui almoçando O meu prato não tá bonito? Nunca vi o meu prato tão bonito assim Só o Marcílio Que enfeite mesmo com essa salada dele Já tô assim com o direito Minha salada é direto Porque... Andando mais um Marcílio, ó A salada é certa A salada vira carne, né? É, a salada vira carne Aí, a pieta, pessoal E a viadilha Ó, tem aqui todas as quatro crianças Participando também desse almoço Não ia parar de falar, gente Porque a corrida aqui tá é grande, pessoal O que dá pra pedir hoje, gente É salada Pirão Arroz Peixe Peixe do mal Presente, né? Presente, olha Então é isso aí, vamos comer, Jônia É, eu vou comer, ó Eu lá tinha até Só gravando, né? Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum dos nossos vídeos E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, meus amigos Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau